Alô, povo brasileiro, povo de fibra, que é o Zé Roque. Estou passando aqui neste momento para lhe desejar para vocês este ano repleto de bênção, de paz, de alegria, de realizações daquilo que você tem necessidade, de presença de Deus na sua vida, de toque dEle no seu coração, para que você compreenda a santa e bendita palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Prestem bem atenção. Glória a Deus. Prestem atenção. Ouçam com atenção o que o Zé Roque vai falar aqui, porque o Zé Roque vai falar da palavra de Deus. Glória a Deus. O salmista diz, no Salmo 121, ele diz, E levo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E depois ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Então ele olhava, olhava para os montes ao redor de Jerusalém. Mas ele acreditava, ele tinha certeza que não era daquelas montanhas que vinha o socorro para ele, mas sim daquele, daquele que fez a montanha. Glória. Quem é ele? O seu nome é Jesus Cristo. Vem João 1, versículo 1 em diante. Você vai ver que o seu nome é Jesus Cristo. É o Emmanuel, o Deus conosco. É aquele que está presente. É aquele que não nos deixa. É aquele que cuida. A palavra dele se cumpre, mas ele cuida de nós. De todos nós que recebemos ele como o único e o suficiente Salvador da nossa alma. Então a mensagem é para você, nesse início de ano, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Tudo. Quando a palavra diz tudo, é tudo. Ele vai fazer por você. Se você entregar o caminho a ele e não preocupar, ele cuidará de ti. Em nome dele, eu entrego esta mensagem. Guarda no teu coração. Guarda dentro do teu coração. Não esqueça desta palavra. Porque esta palavra, ela não é do Zerok. Mas ela é do Deus do Zerok. E do teu Deus. Do Deus que fez os céus e a terra. Do único e verdadeiro Deus. O Deus e Pai. O Santo de Israel. Aquele que veio para os seus. E os seus não receberam. Mas todo o quanto recebeu. Ele deu o poder de ser feitos. Filhos de Deus. Você não quer? Diz no seu coração. Eu quero, meu irmão. Eu quero Jesus. Diga aí. E receba ele aí. É onde você está. Eu não sei onde você está. No seu país. Não sei qual é essa nação que você está. Mas ele sabe. Diga aí no seu coração. Eu quero Jesus. E hoje em diante. Eu vou aceitar. Receber Jesus. Dentro do meu coração. Que Deus abençoe. E que isso seja feito. Para a honra e para a glória. No nome santo do nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Amém.